Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho aí da mobilidade da escápula. Primeiro exercício, a gente vai começar em quatro apoios. Deixar as mãos aqui bem embaixo dos meus ombros. E a gente vai fazer a protração e a retração da escápula. Então, a gente vai empurrar o chão e vai descer o tronco, buscando fazer essa movimentação da escápula. O próximo exercício, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de mobilidade torácica do que a escápula em si. Mas uma coisa está ligada à outra. A gente vai levar o braço lá por baixo do tronco, dobrando aqui o cotovelo que está de apoio. E vou voltar abrindo o meu braço, tá? Por que a gente trabalha a escápula nesse movimento? Porque se o aluno não tiver uma boa cinesia e um bom controle, o ombro vai acabar vindo para cima e ele vai compensar. Então, o foco dessa movimentação vai ser deixar a escápula no lugar, certo? Para que a gente consiga trabalhar aí esse pouquinho desse controle. O nosso próximo exercício, eu vou precisar de duas bolas pequenas. E de uma parede. Eu vou apoiar as minhas mãos, eu vou jogar as bolas para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Depois disso, eu posso levar as bolas lá em cima e levar o peito à frente e descer. Para finalizar, a gente pode fazer um giro para fora, um giro para dentro, para fora e para dentro. Sempre pensando em manter aqui o controle do nosso ombro. Para que ele não eleve e a gente tire aí esse controle da escápula. A escápula, ela precisa a gente primeiro avaliar se ela é alada, se ela é solta ou se ela precisa de movimentação. Depois dessa avaliação, fica mais fácil de pensar aí quais exercícios o aluno precisa para trabalhar a região da escápula dele. Certo? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe para que nosso conteúdo continue chegando até você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho